Qual é a sua posição sobre o cancelamento? Porque sempre tem assim, a pessoa às vezes faz uma... Tem um cancelamento do nada, ah, não sei o quê. A pessoa fala um negócio e a internet vai lá, né, disfarçado de... Poxa, eu não consegui terminar. Tá brigando, ah... Cadê o meu cheque? Ah! 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 Que isso? Dá de uma pincelada boa. Não. Flipper maravilhoso, por causa do seu jeitinho incrível e maravilhoso, você arrumou, você é autêntico, mas briguei na internet. Ah, algumas. Você se arrepende de alguma briga? Me arrependo de várias brigas, nossa. É porque depois que você briga, você pega uma preguiça, né, de falar, cara, que merda, né? Você já brigou também? Você tem briga que você se arrepende? Eu brigo mais com um velho. É... Me arrependo não, mereceram. Entendi. Os idosos que mereceram. Vamos ver o que teria no seu mundo perfeito. Quem faz piada e menda, ah, tô zoando, sou eu, né? Seus filha da puta. Casemiro. Casemiro ia ter, com certeza. De formiga, estaria? Já teve cigarra na tua casa? Eu fumo, né? Ah... Whindersson. Claro que sim, pô. Bolo de rola. Exclusivamente só bolo de rola. Não ia ter nenhum outro tipo de sabor de bolo. Rola de bolo. Rolo de bolo. Eu gosto. É rolo ou é bolo? Poderia ser um quadro também, né? É rolo ou é bolo? Ah, vamos fazer? Esse é o quadro. É rolo ou é bolo? Não tem esse quadro. Não tem como a gente trazer um bolo, mas vamos saber se é uma rola ou se é um bolo. É, pela foto você tem que acertar. É bolo ou é rola? Ah, eu achei que fosse provável. Você é daquele humor mais imbecil meu com os meus amigos de trocadilho? Adoro. Esse é o quadro Trocadilhos. Os dois deverão adivinhar quais são os nomes de famosos codificados no telão. Tá. Primeira imagem. Isso aí é... Estênio Garxícara. Não. Ah! Glória Pires. Glória Pires. Glória Pires. Próxima imagem. Porra. O que é esse cara mesmo? Pablo Pivaca. Não. Vila Mimosa. Shake Bezerro. Shake... Peraí. Milkshake. Caralho, não, não, não. Não? William Vaca. Caralho. Próximo. O que é um graxate? Pé, um sapato só. É um sapato, mas tem uma graxa. Então é graxa, massinha, leão. Graxe, macha, leão. Graxe... Graxe... Massa-feira! Graça, Massa-feira! Boa! Caraca, excelente! Ah, isso é maneiro. Próximo. Nossa... Boi Vinho Point. Boi Vinho Salvador. William Boi? Malvinho Salvador! Certa a resposta. Caraca! Póxima. Póxima. É... Ih, rapaz. Joana Mar do Cu do México. É... Mar... Deve ser Marcelo. Marcu... Marcus... Palmeira! Irado. Marcus Palmeira. Irado. São dois Cus. É. Esse foi o trocadilho. Nós participamos de uma peça de improviso em gravataí. Você já era muito famoso. Você foi muito generoso. Porque você foi até lá. Podemos reviver um pouco dessa peça? Tem? Não. Ah, tá. Esse é um maratona de improviso. Uh! No shopping, ok? Vai lá. Só perguntas. Mas tu não vai comprar nada? Eu não vou comprar com o seu dinheiro? Ué, mas eu já não te dei o dinheiro. E não pode dar mais pra complementar o valor da blusa? O que você quer comprar? Você não pode me ajudar a escolher? Eu tenho cara de quem sabe escolher produto pra mulher? Mas produto tem efeito de bandeira com a cara do outro que compra? Rimando! Você não vai mais comprar? Depende. Você vai deixar de ajudar? Que loja que você tá agora? Na loja da Isadora. Uma palavra a um de cada vez. E aí, o que vocês compraram nesse shopping? Eu... Comprei... Uma... Blusa... Incrível... E... Também... Uma... Camisetinha... Super... E... Mais... Quando... Eu... Fui... Na... Compartimenta... Para... Experimentar... Aquela... Camisetinha... Uma... Mulher... Apareceu... Tirando... A... Minha... Calcinha... Então... Eu... Cedi... E... Hoje... Estou... Casada... Com... Ela... Esse foi o Maratona de Improviso!